Infelizmente, chegou o Brasil, a doença terrível que pode virar pande e você completa a hecomia. Saiba os sintomas e, principalmente, como se prevenir dela. Bem, pessoal, com esse mundo globalizado seria quase impossível uma doença ficar restrita apenas um tipo de continente ou país. Ela acabou se espalhando, já vários países que nunca tinham registrado nenhum caso já começaram a registrar. O Brasil não é diferente e já está tomando medidas por parte do Ministério da Saúde. Inclusive, a fonte desse vídeo é o próprio Ministério da Saúde. É interessante ressaltar que tudo pode começar com dores de cabeça, calafrios, uma fadiga, um cansaço excessivo, tosse pessoal e também febre. Isso aí pode ser seguido de manchas pelo corpo, feridas, aquelas protuberanças ali, famosas ínguas. E tudo isso aí, pessoal, pode causar essa contaminação através do contato com a secreção do fruto corporal da pessoa contaminada, ou seja, o contato físico. É interessante ressaltar que a crise de preocupação é o maior risco de complicações em crianças e, até o momento, a gente está aí nessa situação e espero que dê tudo certo. Certo?